Já chamamos a rádio Rede SimSat de Vitória no Espírito Santo com José Roberto. Alô José Roberto, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia doutora Tatiana, é um prazer a Rede Sim participar deste programa. Doutora, o Brasil tendo um ótimo resultado na balança comercial de conversa exterior em 2011, está incentivando as exportações com um bom programa. Esse resultado da balança não beneficia indiretamente o FUNDAP que o governo federal quer desadotar aqui no Espírito Santo? Bom, são várias as medidas que estão sendo analisadas com impacto positivo, às vezes com impacto negativo sobre o comércio exterior brasileiro. O governo federal está atento a todas as iniciativas que de alguma maneira surtam impacto sobre as nossas vendas para o exterior, sobre as nossas aquisições do exterior. O Estado do Espírito Santo é naturalmente um estado importante para o comércio exterior brasileiro. As exportações do Estado cresceram no ritmo do crescimento das exportações brasileiras para o mundo, quase 27%. As importações do Estado do Espírito Santo cresceram, no entanto, no ritmo ainda mais acelerado, cerca de 41% em relação ao mesmo período do ano passado. Sob o ponto de vista do governo federal, nós mantemos no radar aquelas medidas que possam exercer algum impacto sobre as nossas vendas externas e, enfim, acompanhamos essas discussões com os Estados em questão. Alguma outra pergunta, José Roberto? Sim, teria uma outra pergunta que é sobre esse estímulo às vendas externas com a desoneração de resíduos, de tributos indiretos, o PIS, com FIIs, etc. É só esse o estímulo que o governo vai dar? Esse é o estímulo mais recente, sob o ponto de vista de tributação, sob o ponto de vista de desoneração das exportações. No entanto, os esforços vão além da desoneração das exportações, se relacionam à simplificação, a financiamento, a promoção comercial, a facilitação logística, enfim. Os estímulos, os incentivos não se relacionam apenas a esse componente da equação exportadora. O sucesso do empreendimento exportador depende de uma série de variáveis e a desoneração é uma delas.